E aí, Maurício, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta, hoje eu vou tá limpando a minha TV, eu vou tá limpando ela agora à noite. Eu acho que, assim, vou limpar ela agora à noite, vai ser melhor. Olha aqui pra vocês verem, ela tá com algumas manchinhas, ó. Tá vendo? E eu vou tá limpando ela hoje, vou tá limpando rapidão mesmo. Eu espero que vocês fiquem comigo até o fim, tá bom? Me fala o que vocês vão achar. Hoje eu vou gravar sem tripé, então, assim, vai ser um vídeo, assim, não sei se vai ficar legal, né? Ó, antes eu limpava assim, só que depois eu aprendi que não pode. Isso é meu dedo, tá, pessoal? Deixa eu ver como é que eu faço pra eu não aparecer. Vou pegar aqui. Só não pode cair, viu, o telefone. Aí, eu fazia, era assim, ó, e não pode, né? É assim, ó. Viu, mamãe tá aqui. Gente, olha aqui, marca de dedo. Não sei se vocês estão vendo. Ó, marca de dedo. Eu vou pôr vocês aqui, não vou tá usando tripé, como eu disse. Eu vou fazer esse telefone sem, vou fazer esse vídeo sem corte. Ô, Vivi, mamãe, já vai. Eu vou só arrumar alguma coisa aqui, como eu tô querendo colocar meu tripé aqui. Meu tripé. Só falta ele não parar. Quem disse que não parou? Põe ele aí, sabe? Vi! Ó. Tem um tempo em que eu não limpo essa TV, gente. Tô precisando de arrumar tudo aqui. Vivi! Vocês precisam de ver a cara da pessoa que quer me infartar. Gente, ela vai me infartar. Vocês vão ver. Vocês me falam aí se vocês gostaram de eu estar limpando aqui de noite, tá? Ou tipo assim, se vocês preferam meus vídeos de dia. Eu não tô pondo força. Ó, não tô pondo força. Ai, minha, eu não enchei. Não sei de que. Agora, eu vou tá passando. Ah, eu vou bolhar ele ali, umedecer. Eu só umeteci o negócio. Tá vendo? Não pode molhar muito não, tá? Gente, então, eu tô quase infartando, porque eu gosto demais de fazer tapete no crochê e eu tô sem linha esses dias. Pra vocês terem noção do quanto que eu tô querendo mexer com crochê. Deixa eu só dar um pezinho aqui, gente. Vocês vão ver aqui o meu dedo, tá? Ficou melhor, né? Ó. Eu só espero que vai ficar bem limpo. Ó, aqui, vocês estão vendo eu aqui, ó. Onde aqui, ó. Sinal do meu dedo. Deixa eu fazer um teste aqui, gente. Vou pôr vocês aqui atrás. Só pra me ver o negócio. Eu pôr vocês aqui na cama aqui do Vivi. Isso. Isso. Ai. Eu vou aproveitar. Vou aproveitar e passar o álcool agora. Vou aproveitar e passar o álcool agora. Gente, eu vou querer vocês mais perto de mim. Gente, eu vou estar fazendo esse vídeo sem cortes, pra vocês verem como que é pra mim gravar aqui. Eu não sei se eu disse pra vocês, mas eu já falei em alguns vídeos meus, que pra mim gravar tem que ser, eu gravo sozinha porque não tem ninguém pra me ajudar. Às vezes a Rafaela vem. Mas, é tipo assim, tem jeito que ela não gosta muito de gravar comigo. Ela é de veneza. Que nem que todo mundo é de veneza, né. Então, vou passar o álcool aqui. Ó. Vou dar um toque final. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Agora ficou limpinho. Vamos ver depois quando secar, né. O importante é esse. O que vocês acham? Gente, eu vou mostrar uma foto pra vocês. Pra quem não conhece. Essa aqui de listrada, vocês não sabem não, né. Essa de preto aqui, né. Sou eu. Então, essa aqui do meu lado é minha sobrinha. Teve eu semia. Ela faleceu. Essa outra é minha moça. E a outra de blusa vermelha, cor sim, cor não, é minha irmã. É, minha sobrinha que faleceu, era filha do meu irmão. Então, foi um baque muito grande na nossa família. Tem, acho que, três anos. Mas, gente, foi assim, um baque enorme mesmo. Uma perca que, sabe, que nada substitui ela. Mas, nossa, é só Deus da força, gente. A minha irmã, tá, eu fico com tanta dó dela, sabe. Porque, gente, né, tipo assim, eu tinha meu sobrinho como minha filha. A minha filha também, até hoje, ela não, assim, não recuperou muito, sabe. Mas, é, graças a Deus, Deus não tem deixado nós entrar em depressão. Mas a minha irmã, eu vejo que ela não tá, assim, muito bem, sabe. Só tava bailando, não sei se é pra, né, despistar um pouco. Mas, é assim mesmo. Pessoal, eu vou ficando por aqui, agora eu vou parar de falar. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Aí, a gente tá secando. Me falem o que vocês acharam, tá bom, seus maravilhosos. Beijão. E, não esqueça de assistir os meus anúncios, tá bom. Os meus anúncios, vocês assistindo meus anúncios, vai me ajudar bastante. Falou? Então, cheiro pra vocês. Bye, bye. Te espero no meu próximo vídeo. E, não esqueça de assistir.